a Rússia pode repartir o que? eu não duvido de nada não duvido de nada sinceramente eu não duvido de nada mas você já tá vendo um certo desânimo da OTAN cara, tem um certo desânimo ainda vamos ver né, como é que vai ficar isso aí é cedo né pessoal, se eu tivesse todas as informações, podia fazer uma puta uma puta análise, mas eles miguelam a informação né miguelada informação, vamos dar o like aí pessoal vamos chegar a 1.500, a 2.000 pessoas vamos dar o like aí vamos dar o like a mídia tem ajudado os ucranianos? Tem ajudado eles a se ferrar aquela mente pra caramba os ucranianos vão apostando a gente chama isso aí de reforçar o insucesso eu acho uma bobagem muito grande o que eu posso fazer eu não vou conseguir convencer as pessoas né então, com paciência né ó o Renan o desespero do Stoltenberg hoje dizendo que vão apoiar o Ucrania até o fim foi visível, pois é a gente chama a gente chama é ó ó ó ó ó ó ó ó